E cada vez mais a gente percebe que estudantes, e aí era um perfil também interessante, eu gostaria de colocar, estudantes, vamos dizer assim, mais maduros, o nosso perfil de estudantes em algum momento não era só aqueles que saem exatamente do ensino médio, aquele jovem, de 17 anos, 18 anos. Nós tínhamos um perfil de estudante com 20 e poucos anos, ou seja, o pessoal se formou, foi para trabalhar no mercado e depois de algum tempo resolveu voltar a estudar, o que para nós é excelente, ou seja, a pessoa necessita se qualificar. Esse pessoal aqui tinha maior dificuldade, porque necessita hoje o planejamento maior. Mas esse pessoal já está condicionado, já está sabendo que quer entrar na UERCS, vai ter que se inscrever lá por julho, 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 e fazer o Enem em outubro, nesse período, e depois fazer a questão. Então, isso para nós não está mais à venda. O perfil dos nossos alunos mais maduros, vamos dizer assim, com um pouco mais de idade, já está voltando e nós estamos voltando à nossa normalidade, do ponto de vista do perfil dos nossos alunos. Reitor, e quanto à questão do incentivo, o senhor falou da mobilidade dos alunos que vêm, que são poucos, mas ao contrário, qual é o incentivo para que os alunos façam intercâmbio para outros países? Tem o Ciências Sem Fronteiras, que a UERCS também está inscrita, mas antes disso era mais moroso. Nesse sentido, que áreas estão indo, os alunos estão conseguindo fazer essa mobilidade, ou pelo perfil de alunos mais velhos, que já trabalham, isso acaba dificultando um pouco? Essa primeira questão é importante colocar, porque esse perfil de alunos, vamos dizer que trabalham, que é o grosso dos nossos alunos, isso dificulta um pouco a questão da mobilidade, porque poucos têm possibilidade de parar de trabalhar e ir para o exterior, ou ir para, vamos dizer assim, para outro país, abrindo mão, vamos dizer assim, do seu emprego, da sua família, muitas vezes o pessoal já tem família. Essa questão, então, é para nós. Por outro lado, o Ciências Sem Fronteiras para nós tem sido importante, porque nós temos enviado, principalmente das unidades de tecnologia, alunos, o maior número de alunos para o exterior. O grande problema que nós enfrentamos é a questão da proficiência da língua. Esse é um problema nacional, nós especificamente temos esse problema também, então a disputa por uma vaga do Ciências Sem Fronteiras, geralmente esbarra na questão da proficiência. Tem mais uma questão também, no momento em que nós temos pouca pesquisa, os candidatos que se propõem a ir para o Ciências Sem Fronteiras, geralmente, uma das condições, ou um dos critérios importantes de escolha é que eles façam pesquisa, extensão, iniciação científica. Então, nós, universidade, ainda reconhecemos que a nossa pesquisa ainda é fraca, então nós temos poucos alunos que têm uma experiência de laboratório mais consolidada. Então, com isso, dificulta também a disputa dos nossos alunos por uma vaga no Ciências Sem Fronteiras. No momento em que nós colocamos as unidades de sedes regionais com investimento focado para montar laboratórios e investir na pesquisa, nós achamos que isso vai aumentar ainda mais o número de alunos da UERGS que se disputam vagas para ir para o exterior. Mas nós temos e aumentou significativamente. Quantos já foram, mais ou menos, para a gente ter uma ideia? Eu diria em 2013, cerca de 10 alunos foram para o exterior, aproximadamente. Eu não tenho os dados agora. É muito distante ainda de outras universidades mais consolidadas. O perfil de que vai... E é mais do que isso também, a questão que também é uma pergunta que a gente tinha colocado. Porque, para nós, o Ciências Sem Fronteiras tem uma preferência do ponto de vista das áreas das exatas, da tecnologia. E nós temos uma das maiores áreas da universidade, a área de humanas. Então, essa área de humanas não está sendo privilegiada, inclusive, um motivo de crítica, vamos dizer assim, é uma questão a ser discutida, que a área de humanas não é privilegiada nessa questão do intercâmbio. Então, são mais áreas de pesquisa e mais áreas das exatas. Que é exatamente os cursos que nós temos de Guaíba e Novo Hamburgo, basicamente. Claro, também Santa Cruz do Sul, que nós temos engenharia de bioprocesso e biotecnologia, e também Bento. Então, nessa questão, é uma limitação. Por outro lado, nós achamos que a área das humanas tem que ser, sim, privilegiada. Porque a questão de formação de professores, a questão de formação dos nossos, de qualificação do corpo dos professores do Estado e da saída de gente das licenciaturas, para nós é estratégico para o futuro do país. Quem formará os futuros engenheiros? O pessoal, os pedagogos, os licenciados, as mais diversas áreas. E essa área de humanas nós não podemos abrir mão e, para nós, é uma prioridade. Então, isso dificulta um pouco que uma boa parte dos nossos alunos é da área de humanas e isso dificulta a questão do Ciências Sem Fronteiras, a que se candidata a uma vaga. Mas eu gostaria só de... Essa preocupação do intercâmbio, para nós, também é estratégica. Então, o que está acontecendo? Nós fizemos um encontro de reitores das universidades estaduais, agora, no segundo semestre, e foi aprovada a mobilidade nacional entre universidades estaduais. Ou seja, preocupado com essa questão, por quê? E aí não tem essa limitação da área das exatas, da área da vida ou da área das humanas. Para nós, a mobilidade, ela vai iniciar. Então, nós temos excelentes universidades estaduais. Então, nós vamos começar a fazer a mobilidade acadêmica entre as nossas estaduais. Por exemplo, Santa Catarina tem diversos cursos que são de excelência. Paraná também tem diversas estaduais do Paraná, que são sete, dicas de passagem. Diversas universidades estaduais do Paraná têm cursos excelentes. As paulistas, nem falar. Bahia e outros cursos também, outras universidades do Nordeste também são muito boas. Então, com isso, a mobilidade nacional se iniciará entre as estaduais. O convênio já foi assinado. Nós pretendemos, em 2014, iniciar essa questão. Ao mesmo tempo... Mas essa mobilidade é uma via de mão dupla, né? Será que os alunos lá da estadual de São Paulo ou da Bahia, por exemplo, vão querer, de fato, vir para a UERGS? Para as nossas áreas de ponta, talvez esse curso, que é o melhor curso de mecatrônica, de automação industrial, pode ser que sim. Outros cursos, como esse de agronomia, que nós queremos ser uma referência na agricultura familiar e agroecologia, talvez não em 2014, mas em 2015, 2016, a gente espera estar recebendo alunos de outras instituições, não para todos os cursos, mas pelo menos para essas unidades referências. Por isso, eu sempre me refiro, porque toda a lógica da reestruturação da universidade, da nossa qualificação, ela gira em torno do enraizamento da universidade em determinados pontos do Estado nessas unidades referência. As unidades menores, no primeiro momento, não terão essa atração. Porém, eu não tenho dúvida que o pessoal do resto do país desejará vir para o Rio Grande do Sul, no caso das agronomias, da agricultura familiar, da agroecologia e outras áreas aí das exatas e tal. O senhor falou bastante sobre a questão das melhorias desses últimos anos dos cursos de graduação. Como o MEC avalia esses cursos? Qual o resultado dos cursos da UERGS no INEP? São resultados muito bons. Na verdade, quem nos avalia, do ponto de vista do reconhecimento dos nossos cursos, por delegação do MEC, são os Conselhos Estaduais de Educação. Então, quem nos fiscaliza é o Conselho Estadual de Educação, que é um órgão autônomo do Estado e usa, basicamente, os mesmos critérios federais. São os SINAIS, que nós chamamos, é um sistema de avaliação nacional que o MEC utiliza para avaliação e reconhecimento dos diplomas e dos cursos e o Conselho Estadual de Educação também reconhece, através dos SINAIS, basicamente, obviamente, com a sua chancela. Do ponto de vista das avaliações nacionais, as nossas avaliações, contraditoriamente, a todos esses problemas estruturais que nós enfrentávamos, as nossas avaliações são muito boas. Nós temos uma média de 4, o que nos torna, em alguns anos, nos tornou a terceira e, no outro ano, a quarta melhor instituição, a melhor universidade do Estado. No índice de 1 a 5, né? No índice de 1 a 5, exatamente. No índice de 1 a 5, nós tivemos uma nota de 4, exatamente. Porque parece que 4 sobre 10 é pouco, né? É o índice de 1 a 5 e a média de 4. E, principalmente, nós tiramos, muitas vezes, não nota 5, exatamente pela deficiência estrutural. Ou seja, a avaliação dos nossos alunos, dos nossos egressos, geralmente, é uma nota que vai 4 e, em alguns casos, 5. Só que a avaliação final não é uma avaliação simplesmente da nota dos alunos daquela prova do ENAD. E, sim, leva em consideração outras questões. Especificamente, geralmente, o que nos prejudica, e por isso que estamos focando, é a questão da infraestrutura. Então, geralmente, a nossa nota baixa para 4. Mas, mesmo assim, considerando a situação da universidade, isso mostra o nosso potencial. Nesse ponto, somos muito otimistas. A universidade tem um futuro muito grande pela frente, tem espaço muito grande, o Estado precisa. E nós temos demonstrado que nós podemos retribuir para a sociedade gaúcha, com qualidade de ensino, com formação de pessoal qualificado. E isso vem para isso que nós somos criados. Pois é, reitor. Eu queria, justamente, nessa questão, né? Porque aí a gente volta para a questão política, que é a questão do início do programa. Pergunta curta e grossa. Como é que está a relação da UERGS com o governo do Estado? E eu gostaria que o senhor destacasse o ponto positivo e o ponto negativo dessa relação. A nossa relação com o governo do Estado é muito boa. O Estado, o governador Tartos, especificamente, na sua campanha, e dica de passagem, não só ele, porque eu fui eleito, a minha gestão foi eleita, antes do processo eleitoral do governo do Estado. Então, naquele momento, nós já eleitos, mas ainda não tomando posse, nós procuramos todos os candidatos, absolutamente todos os candidatos a governador do Estado, solicitando apoio e compromisso deles com a universidade. Um dos que deu apoio, entre outros, diversos deram apoio, foi o atual governador Tartos Sogenro. E ele se comprometeu a recuperar a universidade. Estava, inclusive, no seu programa de governo. Nós consideramos que essa promessa está sendo cumprida. Obviamente que não na velocidade que nós desejamos ou que nós pensávamos que poderíamos atingir. Porém, nós reconhecemos que a condição orçamentária melhorou significativamente, praticamente mais do que duplicou. A condição do número de professores e funcionários também aumentou. e os problemas estruturais de uma universidade não se resolvem em tão pouco tempo. O processo educacional é muito interessante. Ele não é de curto prazo. Como o socateamento demora muito tempo também para ter essas consequências, a recuperação também. É o caso do ensino do Estado. O ensino do Estado era um ensino de referência. Eu falo do ensino médio. O ensino do Estado do Rio Grande do Sul era referência nacional, referência, inclusive, internacional, a alta qualificação dos professores na década de 60, 70 e tal. Depois começou um processo de, vamos dizer assim, de degradação. Mas que a qualidade continuou. E hoje nós vemos que, depois de várias décadas, é que hoje nós sentimos o baque dos efeitos de políticas equivocadas de anos anteriores. E negativo, Reitor. E negativo. E negativo, sim. E o aspecto negativo. Ah, tá. E o aspecto negativo é que, talvez, como eu estava falando antes, o Estado, quando criou a universidade, isso é um problema geral, não desse governo, mas é um problema do Estado, não de governo, onde o governo faz parte desse Estado, o Estado não se preparou para receber uma universidade, quando a UERX foi criada lá em 2001. Foi criada, vamos dizer assim, de uma maneira rápida, talvez uma perspectiva de depois ir se consolidando. Mas a universidade, pela sua complexidade, pelas suas características, necessita de uma autonomia administrativa e financeira, coisa que o Estado hoje não está preparado. Então, o que nós queremos do governo, e ainda temos esperança, é que no decorrer do ano que vem, ainda nessa gestão, que nós consigamos fazer com que o governo coloque leis e projetos ou decretos que facilitem a nossa gestão e que permitam que a universidade tenha uma maior flexibilidade. Claro que, talvez, o ponto negativo também é que nós sonhávamos com um orçamento muito maior e não temos. Porém, temos que reconhecer que os avanços foram significativos e que a situação econômica do Estado não é uma situação absolutamente cômoda para qualquer governo que tivesse no poder. Voltando um pouquinho à questão do... A gente encerrou o nosso tempo do Frente a Frente hoje. Reitor Fernando Guaranha, muito obrigado pela sua participação aqui no programa. Agradeço a presença também dos três colegas jornalistas, mas agradecemos também a sua audiência, a sua companhia. O Frente a Frente volta na próxima semana. Até lá. Agradeço a presença.